Mãe, eu não tô com sono, eu não quero dormir. Eu queria falar com você sobre a minha mesada, sabe? Eu queria saber... Júlia, não, agora não é hora de falar. Você me pergunta todo dia à noite se eu vou aumentar a sua mesada. Não vou aumentar, você vai dormir que já tá tarde. Ah, mãe, mas sabe, é porque eu acho que tá muito pouco, eu queria comprar outras coisas e você... Ah, mãe, que saco... Não, 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 pode parar com isso. Boa noite, até amanhã. Durma que você precisa acordar cedo amanhã pra aula. Ai, caramba. Toda noite é isso. E aí, gatinho? Na, 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 caminha. Na, 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 na. Mãe! Oi, querida, vamos dormir e a mamãe vai colocar você na caminha. Tá bom, eu quero que você conte uma historinha, mãe. Hum, tá bom. Vou contar uma historinha pra você. Mas qual historinha você gostaria de ouvir? Mãe, eu queria que você contasse a historinha de quando eu nasci. O meu amigo Justin falou que a mãe dele contou pra ele. Foi muito legal. Eu queria saber como que foi que eu nasci. E como foi esse dia e tudo mais. Ah, tá. Eu acho que eu nunca te contei, né? Eu já contei, acho que, pros seus irmãos, quando eles eram menores. Ah, isso vai ser uma história longa. Mas eu acho que você vai gostar. Bom. Você é muito fofa e nasceu muito fofa. Deixa eu ver se eu me lembro de tudo. Ah, sim, sim. Vou começar. A gente morava em outra casa. Ai, nossa, minha barriga tá tão pesada, tão dolorida. Ai, esses últimos dias estão me matando. Uh, que dor é essa? Caramba, uma dor aqui do lado, uma pontada. Ah, mãe, eu queria falar pra você assim, é, sabe? Eu queria que a minha amizade aumentasse, mãe. Porque você começou a me dar amizade agora e é muito pouca. E eu não tô conseguindo comprar nada, mãe. Tá muito ruim, muito pouca mesmo. E nem bala eu consigo. Ah, Júlia, você... Para de falar isso com a mamãe. Me devolve minha fitinha de cabelo. Me devolve minha fitinha de cabelo. Ah, minha fitinha de cabelo, não. Não tô com sua fitinha. Tá sim, você pegou. Toma essa. Ei, vocês dois, parem com isso agora. Caramba, eu tô aqui. Ai, passando mal, gente. Vamos parar, vamos parar. Ei, vocês dois, podem parar. Você para. Hanna, sai de cima do seu irmão. Anda, anda, sai de cima dele. Ai, pai, ele que pegou minha fitinha e não quer devolver. Olha, vocês dois, podem parar de brigar. O que que é? Ele pegou minha fitinha de cabelo, pai. Daí eu tô sem a minha fitinha. Olha só, como que eu vou ficar sem a minha fitinha? Eu não peguei nada, pai. Essa menina é doida. Eu, hein. Ela fica me culpando. Ela perde as coisas e depois eu falar que sou eu. Eu, hein. Ai, meu ombro tá doendo, pai. Ela machucou. E eu vou machucar mais ainda se você não devolver minha fitinha agora. É minha favorita, Julia. Devolve. Eu não peguei. Ah, já falei pra vocês. Parem com isso. Parem com isso. A mãe de vocês está cansada e eu também. Ai, nossa. Estou sentindo umas dores aqui do lado. Ai, caramba. Oh, caramba. Querida, você está bem? Ai, eu acho que sim. Ih, mãe, você tá bem? Tô, tô bem. Mãe, você tá bem? Tô, queridos. Eu estou bem. Eu acho que é só o cansaço do final da gestação. Ah, querida. Descanse um pouco. Eu dou uma olhadinha neles. Você tá sentindo normal ou eu trabalho de parto? Não, eu acho que tá tudo normal. Hum, e vocês dois? Vamos parar de brigar, hein? Nunca vi. Vocês são irmãos. Ah, mãe. Olha só. É. Como que eu vou ficar sem a minha fitinha, mãe? Precisa comprar outra pra mim. É, mãe. E também... Você podia, sei lá, que nem a gente tava falando lá. E da minha mesada, a senhora decidiu o que a gente vai fazer? Ai, Júlia. Eu não tô passando muito bem, filha. Agora não dá pra conversar isso da mesada. Ah, caramba. Mas tá tudo bem, querida? Tá tudo bem. Só essas crianças que não param de reclamar e brigar na minha frente. Ah, mãe. Mas é a minha fitinha que ele sumiu. Oh, caramba. Meu Deus, tá. Talvez... Vocês dois pudessem fazer as pazes, não? Não, eu não vou fazer as pazes com esse menino chato. Enquanto ele não me devolver a minha fitinha. Ei, caramba, caramba. Vocês dois, hein? Ah. Ai. Ui. Ui, eu acho que as contrações estão vindo, querido. Ai, o bebê está vindo. Ai, meu Deus. E agora? Como que eu vou pro hospital se eu não achei minha fitinha? Ai, minha nossa. Peguei a mala. Olá, senhora Cláudia. Tudo bem? Ai, tudo bem. Eu acho que o bebê está perto de já nascer. Já está dando bastante contração. Ah, tudo bem. O quarto da senhora já está preparado. Pode vir pra cá. O médico também já foi avisado. Está tudo em ordem, ok? Vamos só esperar mesmo a hora do bebê nascer. Ai, olha só, pai, que legal. Mas eu estou sem a minha fitinha aqui. E como que eu vou ficar horrorosa no hospital? Eu não peguei a sua fitinha. Pegou sim. Você sumiu com a minha fitinha. Seu chato. Ah, não peguei, garoto. É eu, hein? Vocês dois, parem de brigar. A gente está no hospital. Nunca vi isso. Podem parar agora. A mãe de vocês está quase tendo um bebê? O que é isso? Bom, senhora Cláudia, a senhora pode descansar aqui, tá? Daqui a pouco o médico vai vir assisti-la assim que estiver na hora do bebê nascer mesmo, tá? Tá bom. Então, tente relaxar. Bom, você fez o curso de pai, não fez? Ah, eu fiz sim, a semana passada. Então, ótimo. Você sabe que tem que ficar do lado dela, dando uma força. Sim, sim. E não é meu primeiro filho, né? Então, tudo bem. Mãe, aproveitando que você está aqui, quietinha, assim, a gente pode voltar a falar daquele assunto, sabe, do... da minha mesada, sabe? Júlia, eu não vou falar nada de mesada agora. Você fala isso com o seu pai. Ah, você sempre fala isso. Fala com o seu pai, fala com o seu pai. Você nunca tem tempo para falar da mesada comigo. Nunca dá certo da gente conversar disso, porque a minha mesada é pouca. Não dá, não dá. Tá louco, viu? Só 12 reais por semana. Não dá para comprar nem uma balinha. Ah, e você nunca me dá atenção. Ah, que saco. Mãe, eu estou muito chateada com o Júlia, mãe. Ele fica pegando as minhas coisas e quebrando. E dessa vez ele pegou a minha fitinha. Olha só como que está meu cabelo. Está horrível, mãe. Não é justo isso. Ah, querida. Olha, mamãe. Ai, está tendo um pouquinho de contrações. Então, não dá para ver agora. Por que vocês não vão lá brincar? Ah, e tem uma brinquedoteca aqui? Tem sim. Ah, oba. Vou lá brincar na brinquedoteca. E eu vou chegar primeiro. Ah, 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 ah. Não vai dar. Eu que vou. Eu vou chegar primeiro. E a mamãe disse que depois vai aumentar a minha mesada. Ela não falou nada disso. Falou sim. Quer ver? Vamos lá perguntar. Mãe, é verdade que você vai aumentar a mesada do Júlia? É, mãe. Lembra que você falou que ia aumentar a minha mesada? Eu acho que você não lembra, né, mãe? Mas é melhor você aumentar. Ai, querido. Eu preciso descansar um pouco. Você poderia levar as crianças para lá? Ah, claro. Crianças. Pelo amor. Vamos lá para lá. Vocês estão muito agitados. A sua mãe precisa descansar de um pouco de paz. Vamos lá. Vamos lá na brinquedoteca. Depois vocês conversam com ela. Ah, tá bom. Tá bom. Ô, pai. Vai demorar muito para minha irmãzinha nascer? É, porque depois eu quero conversar sobre a minha mesada como mãe. Ai, Julian. Ai, caramba, Cláudia. Essas crianças estão demais, hein? E ainda vem mais uma. Ah, não sei como que a gente vai fazer. Ai, deixa eu ficar um pouco assim de lado. Que eu acho que melhora um pouco a dor. Uh. Ai, eu acho que tá quase na hora, Martin. Chama o médico. Chama o médico. Vai nascer. Ó, médico, médico. Socorro. Meu bebê vai nascer. A minha mulher e o bebê. Alguém vem aqui. Ai, nossa. A contração tá muito forte. Ai, caramba. Ah, o médico, o médico, por favor, por favor. Aqui, o médico. Calma, senhor. O que foi? Ah, a minha mulher e o bebê e tá nascendo. E ela tá dor. E tá... Calma, senhor. Calma. É... Está tudo certo. Calma. Tudo bem. Já está quase na hora do bebê nascer. Eu vou pedir para que o senhor se retire e aguarde lá na sala de espera, ok? Logo, logo, a filha ou o filho do senhor vai nascer. E aí nós chamaremos, ok? Mas, por favor, fique calmo e aguarde lá. Bom, querida, então, agora é a hora, hein? Eu vou pra lá. Tá bom. Amor, obrigada. Tá, até daqui a pouco. Poxa, esse homem tá mesmo muito nervoso. É a terceira criança e ele não pensa que tá tudo bem? Ô, mãe. Júlia, o que você tá fazendo aqui? Ah, então, voltando a falar sobre aquele negócio da... Da amizade, sabe? Eu tava pensando, se eu for mais organizado... Júlia, não. Agora não é hora de você me perguntar isso. Sabe? Não dá. E se você me perguntar mais uma vez, você vai ficar sem mesada. Ih, nossa, eu acho que a mamãe tá bem estressada. Mãe, o brinquedo tá muito chato e o Júlia ainda pegou o brinquedo da minha mão, da brinquedoteca. Ah, eu não quero mais ficar lá. Ele fica pegando tudo que é, eu tô brincando e fica bem irritando. Ai, por que vocês dois hoje estão tão brigão, gente? Ai. Hoje eu preciso que vocês fiquem em paz. Olha, crianças, vocês não podem ficar no quarto agora, ok? Daqui a pouco vocês voltam pra conhecer a irmãzinha ou irmãozinha de vocês. Agora, por favor, saiam daqui, ok? Tomara que ela tenha o cabelo roxo igual o meu, mãe. Tomara que ela seja linda assim. Faz igual o meu, tá, mãe? Cabelo roxo. Quer dizer, vermelho, roxo. Tá, é. Vermelho. Você entendeu, mãe? Tchau. Ai, Júlia. Tá bom, tá bom. Ai, nossa. Ai, eu tô... Eu tô... Eu tô atordoada. Olha só, eu sou mais alto que você, nenenzinha. Sou mais novo e mais alto. Ai, meu Deus do céu. O que será que não chamam logo? Será que tá tudo bem com a Cláudia e com o bebê? Ah. Olá, parabéns, papai. Você é papai de mais uma menina. Ai, muito obrigada. Que bom, que bom. Ai, tá tudo bem com a Cláudia e com o bebê? Estão, está sim. Pode entrar lá no quarto. Vamos, vamos, crianças. Vamos conhecer a sua irmãzinha. Ela chegou já. Ah, que legal. Nossa, vamos, vamos. Ei, vamos. Super fofa ela deve ser. Ah, olha lá, olha lá. Olha, ela tem o cabelo... O cabelo ruivo igual o meu. Ah, que legal, mãe. Ela é linda. E qual que vai ser o nome dela? Ah, eu e seu pai ainda não pensamos. Oh, mãe, deixa eu dar um nome pra ela. Ah, ela é muito fofa. É, nós pensamos em alguns nomes, mas vamos deixar vocês darem palpite. Quem sabe são... é esse o nome. Ah, eu tenho uma ideia. Pode ser batata frita, ketchup ou maionese. O que vocês acham? Hum, todo mundo gosta de batata frita. Ia ser muito bom esse nome, ela ia gostar bastante. Ai, gente, que batata frita o quê? Que tal, Emma, eu acho esse nome tão bonito. Olha, a Emma é um nome lindo mesmo, eu gosto. Por mim pode ser Emma. Agora batata frita não dá. Ah, eu também acho o Emma bem bonito. É legal, pode ser Emma. Então o nome dela será Emma. Então, querida, essa foi a história de quando você nasceu. Espero que você tenha gostado. Nossa, mãe, eu quase que me chamei batata frita. Eu gosto de batata frita, seria um bom nome pra mim. Eu acho que combinaria. Eu também gosto de ketchup e maionese. Poderia ser esse nome. Ah, mas Emma é muito mais lindo, né, filha? Boa noite, durma com os anjinhos, tá? Boa noite, mamãe. Ah! Ô mãe, sabe, eu tava pensando. Será que você não podia colocar, assim, o meu nome de, de alguma coisa assim? Eu quero chamar Julian Batata. Julian Batata Frita Silva. Eu acho bem maneiro esse nome. O que você acha? Ai, Julian, eu não acredito. Há uns anos atrás você me falou pra colocar um nome desse tipo na sua irmã e agora você tá me pedindo pra esse nome? Isso não é nome, meu filho. Que coisa mais esquisita. Julian Batata Frita. Eu, hein?